Mas vamos lá, quem que eu trocaria aqui desse time? Eu trocaria o Ennastri aqui, eu não acho ele muito bom não, beleza. Trocaria também o Luke Shaw, ok. E trocaria também essa lateral aqui do PSG. Por quê? Porque aí você pode fazer o seguinte. Vamos ver a opção do atacante aqui que tem. Tinha pensado em lá aqui, mas vamos ver se vale a pena. É, o Rashford tá muito caro, né? Mas tinha pensado em pegar um cara da Premier League também aqui em inglês, tá ligado? O próprio Sterling pode ser bom, porque tá com preço legal. Eu joguei com o Sterling, achei a cartinha dele boa. Tem o Watkins também, não sei quanto ele tem de pós, mas acho que o Sterling é um cara interessante. Na lateral esquerda, pensei no Nuno, tá ligado? O Nuno é muito bom, o Nuno é craque da bola. O Theo também tá com uma cartinha muito bom. Theo Hernandes, beleza? O Theo agora no PSG. A melhor lateral que tem é essa daqui, ó. Essa mina aqui joga muita bola, velho. Karo Shire, Karo Shuaia, que eu joguei com ela no draft agora. Muito boa mesmo, vai a pena dar uma investida nela. Mas acho que o Nuno é padrão, tá ligado? Bom, entrega um bom futebol, um bom player. Pegar o lateral direito francês da Ligue 1 já ajuda na química. O Klaus é padrão, né, velho? O Klaus joga bem, não tá caro, tá ligado? Excelente player. Joga um âncora nele e fica maneirinho. E é isso, o time fica com 29 de química. Os jogadores ali estão com 2, o goleiro não importa. O Modut também não. Ah, sim, acho que o Modut no começo até vale a pena usar também. Mas no futuro pode tirar ele e o Kovacic também, tá ligado? No futuro pode tirar o Kovacic, pegar um outro meio campo ali. Talvez trazer um Enzo, tá ligado? O Kovacic tá ajudando a química no Modut também, né? Então, por enquanto, acho que não vai pecar muito deixar o Kovacic aí. Bora ver o nosso próximo time aqui, então. Ah, o time tá legal. Caraca, tá com o Alvarez já. O meu campo tá bem forte já. Ah, o time tá bem legal, irmão. Caraca, o Rudiger nas vagas também. O Del. O time tá legal pra caramba, velho. Quantas cores você tem, louco? Dojuma tá 83. É, mas você opõe o Danjuma, né? Uma boa carta pra opar também. Eu acho que aqui, se eu não interessa, eu deixar o Rudiger com 3 de química, tá ligado? Talvez tirar o Enzo, tá ligado? Mas é que o Enzo tá dando química também ali no Alvarez, então tá ajudando. Mano, então eu não mexerei em nada com o 7K de Coins aí. 7K de Coins não tem muito o que mexer, não. No futuro, eu trocaria o Joelinton pelo Bruno Guimarães. Eu terceiro o Bruno Guimarães, eu curti bastante a cartinha dele, tá ligado? Bom, que o Joelinton seja ruim, tá ligado? Mas acho que o Bruno Guimarães, na minha opinião, é um pouco mais completo que o Joelinton. Ele pega mais no P.I., mas ele tem stats melhores, tipo, do resto, tá ligado? Então eu gosto bastante da cartinha do Bruno Guimarães. O Enzo eu acho bom também, tá jogando muito. O Rice também. O ataque eu acho que também não vale a pena mexer. Talvez tirar o Alvarez, que eu acho que ele até tem uma cara... Na vida real ele joga bem, mas a cartinha dele não me pega muito, não. Talvez trazer um cara da La Liga, tá ligado? Ou o próprio Gakipo também, que joga bastante bola. Esse Gakipo tá craque, tá? Eu joguei contra esse Sakana aqui. Tá bem bom de bola, velho. Joga muito mesmo. E aí trazer um Gakipo aqui já ajuda bastante também o time, fechar um time de ataque bem legal. O Gabriel Jesus tá bom também. E acho que é basicamente isso, mano. As laterais esquece. Pra mim as laterais são as melhores laterais do jogo. Theo e Walker, tá ligado? Acho difícil aí nisso. Talvez o pessoal fale que o Davis é melhor, mas questão de gosto. Calou um bom zagueiro também. Talvez o Tomori fosse outro bom zagueiro, mas o Calou não tá dando a química muito boa, então também não acho que vale a pena tirar o Tomori. O Rudiger é o gênio da bola. O Alisson também é o semente goleiro. E o time tá uma máquina, né, velho? Se é louco, pra essa altura, assim, se eu pego o seu time, eu fico até chateado, pra ser sincero. Vamos ver aqui no time do nosso parceiro, o Enzão, que também queria que a gente desmogadinha no time dele. Ele também tá com 2,083. Mas aqui eu já sei dois caras que eu trocaria tranquilamente. Os dois da zaga, tá? O ataque acho que tá bom. 2,083, como você falou, muito bom. O De Bruyne esquece, fez comentários, muito bom. O Buretica, uma vinga aqui no meu campo. Excelente meu campo. Tanto bom defensivamente como bom ofensivamente. Mas agora aqui, o Delete e o Rhys James, não me agradar muito não. Eu sei que você tem 60k de coins, né, que você falou, meu parceiro. Pode parecer que tá caro, mas desse Kim já é aqui, irmão. Esse bichão joga muita bola. Vale a pena o investimento. E aí tem que trazer o lateral direito da Premier League inglês, né? O Godfrey tem um pênis legal e joga no lateral direito, tá ligado? Jogar um âncora nele, ele fica barato. O James também, eu não acho o James tão ruim assim, mas o Godfrey, ele tem um ponto positivo que ele deixa o Dungeon com 3 de química, né, mano? E eu acho que ele vai se entregar tanto quanto defensivamente. Não sei se ofensivamente ele é tão bom quanto o Rhys James. O Rhys James ataca bem, mas defensivamente ele é um bom jogador. Tá ligado? Tem até um pacing bem parecido. Tem uma defesa legal, físico legal também. Acho que um âncora, acho que nele até caberia um sombra, tá ligado? Pra ir com uns 88, 89 de pacing. E bater uns 79, 80 de defesa ali também. Fica uma cartinha bem interessante, irmão. É isso, o resto tá, pô. O Palmecano gênio, o Mente gênio, o Kimish gênio, o Goeretska gênio, o Palma Vinga gênio, o Penda gênio. E é isso. Ah, brinca! Para, né, irmão? O que é isso, velho? O que é isso? Você gostou quantos sapotes aqui, ô, gregão? O que é isso, irmão? O que é isso, rapaziada? Aí ele chutou o balde, né, velho? 13k só. Nossa, então você teve muita sorte, irmão. O que é isso? Chimaço. Mano, acho que aqui é meio nitido quem trocar, né? É o Luka Modric, acho que é o único que fica mais abaixo, assim, de todo o resto. O ataque tá muito bom, a ponta tá muito boa, o meu campo tá muito bom. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, as opções que a gente tem nesse game. Pô, o Chomenil, eu vi gente falando bem e gente falando mal, tá ligado? Pra usar de meia, eu acho que na parte defensiva, ele é muito bom. Pra usar de meia na parte ofensiva, eu não sei se ele vai te entregar tanto assim, não, mano. Tem o Joel, então, também, que vai deixar a química do Militão melhor, mas... Bass... Não vai melhorar muita coisa também, tá com técnico aqui já? Ah, tá sem técnico, beleza. E aí, é só você jogar um técnico da La Liga aí e fechar a química dele, velho. Aliás, o Bruno Guimarães, eu também gosto bastante do Bruno Guimarães, mas depende do que você tá buscando, tá ligado? Tanto o Joel, então, como o Bruno Guimarães são bons jogadores, tá ligado? Eu pensei no Valverde, é que eu não sei quantas quais você tem, tá ligado? E o Valverde, sem sombra de dúvidas, é o melhor meio campo do jogo, né, velho? Você trazer o Valverde, você consegue deixar seu time em outro patamar, né? 300k e o cara é, na minha humilde opinião, o melhor meio campo do jogo, né, velho? Acho ele, assim, ouro, né? Ele é muito bugado. Se tiver código pra trazer ele, esquece. Vai no Valverde, sem medo de ser feliz, cuzão. O Valverde vai te entregar o futebol verdadeiro, moleque, sacana, a Fajeste. Conseguir fazer isso, esquece, mano. Seu time de... Qualify, tá? Isso daqui é time de Qualify, já estamos falando, tá? E é basicamente isso, pô. Então é isso, rapaziada. Esses foram os timezinhos aí. Se você quiser que eu analise o seu time, qual é a nossa live que nós estamos analisando. Fechou?